Agora vamos lá, guys. Uma little loucura que não é nem considerada loucura loucura, né? Uma littlezinha apenas. O Macachou ganhou o sorteio ontem de uma caixa de 370 dólares. Aceita no Stinguard. É uma caixa de facas. Só pode vir faca. Qual faca vai vir, não sabemos ainda. Mas ele já passou a cal. Olha só o que ele me falou. Tamo aqui na conta dele. Falou, tô em choque até agora. Eu que agradeço, irmão. Você é abençoado. Antes de abrir a caixa de faca, faz o seguinte. Abre duas caixas grátis do Supremo e vai pra caixa de facas. Tá lá, esse foi o sentimento do Macachou que nós iremos depositar agora na conta dele. Se der bom, ele profetizou o Profit. Mas dá bom de qualquer jeito porque a faca é garantido, né? A caixa em questão é essa caixa aqui. É essa caixa CS2 Knight. PicPay, cupom SONHO. A gente precisa ter 367 dólares pra abrir essa caixa. 263 dólares usando o cupom SONHO. Let's go. Let's go, baby. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo butterfly, carambite, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Tá lá, clã. Foi na profetização do inscrito. Ele falou. Faz o seguinte e abre duas caixas grátis primeiro, caixa Supremo. Vamos lá. Uma. Vamos só ver o provébile que veio. Ó, se a gente tivesse ido direto na caixa de faca, seria um provébile 27. Tá, vamos dar uma olhadinha lá na caixa qual seria a faca que ele ganharia com esse provébile de 27. 27, ele pegaria uma gut de 166 dólares. Tá, mais outra. Alpepitch Viper. Provébile. 43. 43.7, ele teria pego uma Shadow Daggers Slaughter de 216 dólares. Lembrando que o depósito foi no valor de 266. Agora, ele falou para não abrir a terceira caixa Supremo e já ir direto para a caixa CS2 Knife. Ai. 3, 2, 1, foi. Filha de uma... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Porra, velho. Pra que beitar tanto a M9, velho? Nossa Senhora! Se paga esse M9, mano. Tá lá. A gente depositou 263 dólares. Veio uma navaja de 268. Para o inscrito foi profite insano de qualquer maneira. Mas, meu Deus do céu, beitou muito uma M9 fade, velho. Vende e abre outra. Não. Tá maluco, tu? Tu tá maluco, é? Como vende e faz de novo, velho? Você é louco? Tamo no lucro aqui, ó. Não tem a navaja fade. A gente pode pegar uma survival case hard, né? De uma survival crimson web. Tem várias opções aqui. Qual que você quer, ô, Maca? Fui seco na M9. Nossa, Maca. Eu também achei que ia pagar a M9, velho. Maca, eu tenho uma proposta para você que eu espero que você recuse e você não seja maluco. Se você quiser, ó, Maca, você escolhe sair com a faca de 267 na Gude ou você escolhe que eu deposite a diferença do valor da caixa, venda essa faca e abra de novo. Lembrando o quê? Pode vir uma faca de 99 dólares e você se lascar totalmente. Essa é a proposta, velho. Tu pode se lascar muito, irmão. Não faz isso comigo, não, Saulinho. Então, você escolhe, velho. Não vai querer? Melhor não, melhor não. Se tá na dúvida, é porque não quer, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu quero só ver um negocinho. Vamos ver se você teria se dado bem ou mal. Graças a Deus que tu não quis. Olha o provébile que viria. 37 mil, irmão. Meu Deus. Mas agora eu tô querendo, Saulão. Ué, tu vai se lascar, irmão. Ainda dá tempo que sabe, velho. Tu que sabe. Coloca esses 2,42 para uma skin de 100 dólares aí, Saulão. 67. Irmão, posso falar a cal, velho? Pede para eu pegar qualquer faca aqui, mano. Pega a baioneta, Rust Code. Tá lá, gostei, irmão. Gostei, gostei. É isso, irmão. Profite é bolso. E ele comentou ainda, preciso pagar a festa de casamento. Tá lá. É isso. Bela escolha, irmão. Bela escolha. Então, guys, depositamos para ele 263 dólares usando cupons sonho. 263. E saímos com uma faca de 1.718 reais. 341 dólares. Valor de Steam. Porque o valor aqui do CSGO Net é um valor mais como se estivesse vendendo. Valor de Steam. 341 dólares. Tá bom, tá bom. 263 virou 341. Abrimos uma caixa de 366 dólares para ele. Usando cupons sonho, não precisa depositar 366, né? Por causa do bônus. Tem que depositar menos. E no final deu certo. No final deu bom. Vamos dar uma olhada nessa skin dele. Lá dentro del juego. Baioneta. Rust Code. Nossa, bonitona, hein? Olha só. Se não matar na facada, mata no tétano. Pega no tétano. Então, meus lindos. Caixa aberta. Baioneta na conta do inscrito. Ele vai usar essa faca para pagar parcialmente a festa de casamento dele. E profite na tela do La Sombra. É nóis, meus lindos. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Vem para Twitch. Twitch.tv barra Saulo. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.